E aí E aí galera mais um vídeo hashtag biris pai calma aí galera que eu vou tá mostrando para vocês neste instante aí e o rebote a gente comprou e que a gente vai restaurar né vou tá gravando para vocês e tudinho processo de pintar né aproveitar que o cara tá vendendo um preço bom que também a gente não é rico para tá comprando um um novo não que é bem caro entendeu aí nós ajeitando devagarzinho igual o Cossel daqui uns dias o Cossel também já vai sair cara já começou a pintar já o chevento nós foi arrumando devagarzinho um ano velho imagina aí um ano mais de um ano só ajeitando devagarzinho o chevento para ficar daquele talento o segredo é não desistir é não desistir o segredo e devagarzinho a gente vai fazendo e a gente também pode tá aí ó é é fazendo muita coisa sem gastar muito e aí você vai ver esse rebote aí ó esse engate aí que eu comprei para pôr a moto você vai ver eu vou ajeitar ele bem bacaninha pintar no spray botar as faixas você vai ver você vai ver você vai ver gastando um pouco ainda viu peraí peraí O vídeo que eu postei aí No Ótimozinho aqui onde eu gravo os vídeos Aí galera Tô escutando Eu gosto Abraço aí pra galera que nos assiste Salvador, São Paulo Macapá, Manaus Roraima Tudo Pra quem também nos assiste aí Das antigas Vai ver que aqui em casa Mudou um pouco ainda Vamos fazendo um obramento ali Tá vendo Mudando o muro ali, as coisas Aqui também botamos as pias Um negócio Ajeitando devagarzinho Vocês vão ver como é que vai ficar Eu não tô nem conseguindo Conversar direito porque Arranquei dois dentes Pra fazer a cirurgia aqui Minha mordida é torta Aí tem que arrancar mais dois Arranquei dois, arrancai mais dois Falei, aí não Acabou os dentes Vamos arrancar tudo e botar a chapa Agora eu vou mostrar pra vocês ali O rebote Vai ficar no talento esse rebote Vocês vão ver Vocês vão ver Outro naipe Bora lá logo Não vou Faz o tempo todo Lembrando também Que esse rebote O som meu Que eu não consegui vender Dá pra tirar o som E botar em cima do rebote E puxar no cheveto No paredão Eita Você vai ver Vai dar certinho mesmo Ainda bem que eu nem vendi Nem vou vender mesmo agora Bora que eu vou mostrar pra vocês Aí ó Um fanguro Ó Triste Pegar um aqui Pegar um fanguro aqui Vou te dar um fanguro aqui Eita Eu tô falando Quando eu gostei Eu estou falando Eu tô falando Um fanguro aqui Eu tô falando Está quente, fica aí E aí, bata Levou o primeiro para trocar, não, amor? Vou levar Eu vou levar, amiga Já farei até com o Muri, já Acho que hoje até amanhã eu levo ele Arrinho A gente vai botar esses dois aqui No engato do reboco lá Aproveitar, está vendo? Ainda bem que eu não vendi A Maclara aí também Ainda bem que eu não vendi Eu já não já te dei Toma, só quer comer carne Nesses gatos aqui Oh, madafaco Toma mel que eu não te dei Vai, vai Nossa, espera aí, bicho Olha essa fera aí Olha aí, galera O reboque aqui Olha aí Está acabado Fala a verdade Se não está acabado esse reboque Olha Olha Tem que ajeitar muita coisa dele Olha Moça, esse reboque vai me dar trabalho Só o processamento aqui de De lixar Arrancar esses trens aqui Está aqui em cima Essa chapa aqui é de uma moto só Trocar os parafusos Botar uns parafusos novos Para não ter Não ter perigo nenhum Não sei nem como é que está Por baixo dele Olha o pneu aí Que eu falei que eu ia trocar Está vendo? Ainda bem que o do Chevette lá Como eu troquei Eu pego aquele lá e ponho aqui Porque esse aqui também é quatro furos Está faltando até um parafuso aqui Então é doido Está vendo aí? Você vai ver também o reforma Moça, eu não estou comendo mais nada não Não estou comendo mais nada não Gato O único bicho que não se apega a gente é gato, sabia? O gato é o único lugar que ele fica É o lugar onde tem comida E que ele é tratado bem Mas também na verdade é assim, né? Todo mundo Se você trata todo mundo bem Todo mundo volta E gato é assim Ele não tem disso não O cachorro ainda vai Você pode perceber para tu ver Tu deixar um cachorro ou sua mulher Trancado no porta-mala de um carro Durante dois dias Quando você voltar Você vai ver qual que ama você E o cachorro é diferente de gato Olha aí galera O reboque aí Está vendo? Espero que vocês tenham gostado aí E o próximo vídeo agora Vai ser o reformamento dele E esse vídeo foi só para mostrar ele E agora o próximo vídeo Vai ser o reformamento total agora E eu vou estar gravando na GoPro também Porque no celular aqui Grava direto Aí não dá não Então é isso aí Se inscreva aí Nos assiste, nos ajude Nossa luta é essa aqui Devagarinho Nós vamos conquistando as coisas E 10 anos Menino Capiar os meninos Apareça Chega mais Para gravar as coisas Ganhar moedas também De vocês Tem que fazer por onde Para merecer Né galera Minha criação foi assim Se eu não correr atrás Eu não vou ganhar nada E se eu ficar só dentro de casa Esperando Vai vir o que? Nada É isso aí As meninadas aí Ó Vai trabalhar Ajudar pai Ajudar A mãe Né Sai de amizades Ruins aí Daqui uns dias Vocês conquistem as suas coisinhas aí Igual eu aí Ó É isso aí galera Ó Esse é o reboque Tamo junto Se inscreve aí Até o próximo vídeo aí Que vai ser o do reformamento Do reboque É nóis Obrigado Tchau Tchau Obrigado.